Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Nesse primeiro bloco eu recebo a escritora Dílvia Ludvichak, acertei? Acertou. Falei direitinho o nome? Falou direitinho. Depois eu quero saber a origem desse nome, tá Dílvia? Pode deixar. Ela vem para estar conosco, para batermos um papo, numa saborosa conversa gastronômica. Isso mesmo, ela está lançando mais uma obra literária, intitulada Chefe Brasil, Saboreando Histórias. Seja muito bem-vinda, Dílvia. Que prazer receber você, ainda mais que o assunto é gostoso, né? Gostoso. Só de ver a gente já fica com fome, né? Pois é. Eu que agradeço a oportunidade, Márcia. E esse sobrenome de onde é? Pois é, eu sou descendente de poloneses, eu sou natural do estado de Santa Catarina, mas já moro há bastante tempo aqui em São Paulo e carrego o sobrenome do meu pai e de uma família de costumes poloneses, né? Cuja língua também dos meus bisavós era o polonês. E, enfim, daí vem esse sobrenome um pouquinho, que é quase um trava-línguas, né? Como as crianças dizem. O livro está lindíssimo, viu? Muito bonito. Posso dar uma folhada aqui? Claro, claro. Fique à vontade. Vou mostrar aqui um pouquinho. Depois você me ajuda, tá Viterba? Colocar no lugar certinho como estava. Olha, gente, as ilustrações. A gente que gosta de ler, gosta de mostrar como é que o livro está dentro. Olha que coisa mais linda. E é sobre gastronomia. Gastronomia. Como é que a gente vê um livro sobre gastronomia com essas imagens assim tão coloridas e me parece orientado para um público mais infantil? Isso. A proposta do livro Na Cozinha, primeiro, O Chefe Brasil, ele é uma sequência, Primeiro livro que saiu foi Na Cozinha do Chefe Brasil. O Brasil, o nome que a gente deu para o chefe já foi essa brincadeira, né? Para falar da cultura e da história do Brasil. Esse livro, a ideia era que exatamente ele ajudasse as crianças a resgatar o valor, primeiro, da alimentação, né? Como uma proposta saudável. E segundo, a alimentação como um resgate à história, né? A tradição da família. Todo livro de receita é um livro de histórias também. Quando eu vou em casa e repito uma receita familiar, eu estou trazendo uma tradição, eu estou reavivando uma experiência que tem muito de simbolismo, né? Porque eu resgato aí uma... Eu aprendi da minha avó, que ensinou para minha mãe, que vou ensinar para as pessoas que virão depois de mim. Eu estou, de toda forma, resgatando uma história e dando, e ressignificando, e dando a ela um novo sentido. É tão gostoso sentar para comer com as pessoas com quem a gente gosta, né? Proposta bonita essa sua, viu, Dilvia? É, a proposta é um resgate. E além de que contemplar algo importante e interessante, porque é também uma vocação cuidar da comida. Sim. Não é? E ter essa delicadeza que você teve de puxar esse assunto para um universo mais jovem, não é? Para as crianças. E isso é uma coisa muito legal, porque você vê que tem gente que cresce à volta do fogão e cresce por opção, porque gosta. Eu conheço um senhor que ele é engenheiro, que ele já foi diretor de hospital e agora, entrando na terceira idade, ele está realizando o grande sonho da vida dele, que é ir para a cozinha. Então, você vê, a vida inteira isso teve dentro dele. Alguns descobrem mais cedo ou têm a oportunidade de se dedicar a isso mais cedo. Então, seu livro também acaba sendo uma grande provocação nesse sentido, né? É, na verdade, Márcio, eu não sou uma hábil cozinheira. Eu não sei fazer muitas coisas. Mas por que que essa história começou? Eu nunca posso deixar de lado. Uma gosta de experimentar? Aí é que está o segredo. E aí, na verdade, como que essa história começou? Eu tive a felicidade de ter tido um pai que a vida inteira foi caminhoneiro. Eu nasci numa família muito simples, grande, nós somos em 11 irmãos. E o meu pai nos criou trabalhando como caminhoneiro a sua vida inteira. Agora, ele já faleceu, mas o meu pai tinha como hábito, quando a gente chegava numa cidade diferente, num estado diferente, fazer com que a gente experimentasse uma comida típica da região. Esse era o jeito de o meu pai nos ensinar que a cultura era vastíssima e que a gente tinha muito a aprender. Então, ele insistia, experimenta. Depois que você experimentar, você vai ter a tua opinião sobre aquilo. E eu tenho isso como, assim, o grande aprendizado que eu tive, que não veio das academias, que não veio dos livros, mas que veio da vida. Ele entendia que uma pessoa que se submete a experimentar coisas novas é a pessoa mais sábia. Então, nos ensinou isso. De modo que hoje eu sou uma experimentadeira, como diz a minha avó. Eu gosto de experimentar tudo, eu não tenho problema nenhum com alimentação. Eu sou curiosa para gostos, para cheiros, para sensações. E eu acho que a gente precisa cultivar isso nas nossas crianças, para que ela possa ter uma opinião formada sobre o que ela quer e o que ela não quer, que ela realmente primeiro experimente. E que você respeite, porque a criança tem um gosto próprio. É que tem que ser respeitado. Então, eu acho que o livro está envolvido nessa magia, porque a alimentação, ela é mágica, né? Ela tem um poder de aproximar as pessoas, de nos remeter a histórias, porque quando eu sinto o cheiro de feijão, por exemplo, eu não tenho como não voltar à cozinha da casa da minha mãe. Direto do túnel do tempo, né? Exato. É verdade, a máquina do tempo existe, ela funciona por meio dos sabores, dos cheiros, dos sentidos. De todos os sentidos. Porque tem coisas, por exemplo, às vezes você ouve uma música, ela te joga há dezenas de anos atrás. Você entra numa cozinha, como você acabou de dar o exemplo, e você volta para dentro da cozinha da sua mãe, e às vezes você prova um prato que há muito tempo você não comia, dá até vontade de chorar, né? Ah, você falou tudo. Eu acho que quando as pessoas dizem que tem comidas que de tão saborosas você tem vontade de comer de joelhos, né? Porque o ato simbólico que tem na refeição é uma oração. Porque você revive, você repassa, ressignifica a tua vida. E eu penso que as crianças precisam mais do que nunca retomar esse aspecto simbólico, porque a gente vive hoje em situações onde as pessoas até se sentam juntas para comer, mas todo mundo está tão ocupado em compartilhar com quem não está na mesa o que está fazendo pelas redes sociais, que as pessoas não se olham, né? Elas não comem juntas. E essa é a geração que a gente tem aí, das crianças que estão aí. Então, ensiná-las que sentar-se junto é se olhar também. É olhar para a própria história, é olhar para os próprios sonhos. Ah, isso é um resgate espetacular. Eu acho que a proposta primeira do livro é isso. Porque, na verdade, a família se encontra na mesa, né, Dilvia? E se as crianças não verem a importância disso em casa, porque a criança está num processo de aprendizado, de assimilação. Não cabe a ela determinar os parâmetros da casa, cabe aos pais. E os pais precisam entender que esse momento, o momento do encontro, ele é de extrema importância e ele não vai voltar. A criança vai consolidar ali as experiências e ela vai depois reproduzir o que ela está aprendendo. Então, eu penso que a gente, para nós adultos, sobretudo nós que temos filhos, o desafio é ainda maior. E eu quero repetir dentro da minha casa a experiência que eu vivi. Claro que era diferente de sentar-se à mesa com 11 irmãos, né? E mais a minha mãe e meu pai, quando era possível. Mas hoje, nesse núcleo familiar que eu tenho, que eu tenho um único filho, eu quero que ele sinta que aquele momento, mais do que a gente se alimentar, é o momento onde a gente vai repartir. Repartir o pão, repartir a vida, repartir o dia. E isso vai fazer toda a diferença. Meu filho está em processo de construção da própria identidade. Para que amanhã ou depois, mesmo no cenário onde ele se encontre, que vai ser diferente do cenário que hoje ele tem na minha casa, ele consiga entender que o mais importante de tudo não é o feijão e o arroz gourmetizado que ele vai ter na mesa, porque será sempre feijão com arroz. Mas é a diferença do carinho que se pôs na construção daquilo ali, no processo, né? Sem dúvida. Essa obra, ela é exclusivamente para o público infantil? Não. Eu já ouvi você falar, numa outra ocasião, a respeito da questão dos livros infantis. E a gente parametriza um pouco para ajudar o processo da escola em entender criança que é semialfabetizada, que já está em processo, que é leitor fluente. Mas eu penso que está no olhar do adulto se apaixonar pelo livro infantil. Eu, por exemplo, vou a livros, vou a feiras de livros, eu compro tantos livros infantis que são para mim. Porque como escritora eu quero ler o que se faz, né? Eu quero ver o que estão fazendo. Então eu sou uma apaixonada, eu sou uma colecionadora. E como é gostoso, né? Porque eu faço a mesma coisa que você. Às vezes eu compro um livro que eu vi que foi muito bem escrito para eu estudar, para eu saber como é que foi escrito. É importante também. Só que o livro, há livros que são tão bons que você até esquece que comprou para estudar. Você entra naquela história e essa é a verdadeira escola. Você mergulha e você faz uma experiência. E aquele livro te ajuda tanto. E aquele conteúdo tão simples fica gravado em você como certos livros para adultos, não ficam, não é? Então eu vejo dessa forma. Acho muito importante a literatura infantil. Eu me arrisquei na experiência também de escrever alguns livros infantis. E eu fui malicioso num certo ponto. Porque eu também acredito no encontro da família. A volta da mesa e a noite na cama. Eu acredito que tem muito pai e mãe que ainda guardou o sagrado hábito de entregar o seu filho ao sono. Não quer dizer dormir junto. Mas de abençoá-lo, de estar com ele, de rezar um pouquinho antes de dormir. E tem pais que contam a história. E às vezes o filho não sabe ler, ele conta a história para o filho. Então eu gosto de pôr no livro infantil algumas coisas que vão fazer bem para os pais. E do último eu tive um retorno em que a pessoa dizia assim, mas eu comprei para o meu filho, mas esse livro era para mim? E eu acredito que muita gente vai viver uma experiência semelhante com esse seu livro. Às vezes até pensando que pode ser para um filho, para um neto, para um sobrinho. Fazer uma bela experiência nas páginas do livro. Então eu também já desisti de ficar delimitando faixa etária. O livro é bom e a gente simplesmente divulga. Que faça uma boa experiência quem tem bom paladar. Porque é preciso bom paladar para a comida e para a literatura também. Isso mesmo. Eu acho extremamente prazeroso. Até porque quando a gente faz um livro infantil, a gente sabe que primeiro vamos ter que convencer adultos para fazer com que esse livro chegue até as crianças. Com certeza. Sobretudo quando ele chega em uma escola. E você às vezes, é lamentável a forma como o professor acaba... O crivo que ele tem, que às vezes é tão pobre, de dizer esse livro serve, esse livro não. Todo livro infantil serve, né? E cabe ao professor, na bem da verdade, desconstruir aquilo e permitir que a criança faça ou construa a sua própria história a partir daquele conteúdo. Outra maneira terrível de apresentar o livro. Olha, gente, aqui está o livro Chefe Brasil. Nós vamos ter uma prova sobre ele semana que vem. Nossa Senhora! É pra desanimar qualquer cristão. Não é? Agora, é diferente quando o professor faz uma experiência do livro e aguça a sensibilidade dos alunos, provoca para aquela história, insere aquele aluno dentro da atmosfera daquele livro, de forma que se torna impossível ele não ler, porque ele quer saber o que está ali. Ele quer entrar naquela história. É um jeito diferente de propor o mesmo conteúdo. E como é diferente, né? É. Toda vez que eu cerceio, eu te peço a sua opinião a respeito desse livro ou de qualquer outro livro, eu tenho que te dar a liberdade de fazer uma releitura. E se eu esperar de você determinada resposta, eu estou cerceando. Então, eu não estou te dando a liberdade para interpretar o texto a partir da tua experiência de vida. E a criança, ela é sensacional, porque o livro não para aqui. Eu já vi por onde eu tenho passado, eu viajo muito em função dos livros, coisas, releituras maravilhosas, coisas que eu sinto vergonha por não ter tido a ideia de ter posto. E coisas que as crianças dizem, olha, a gente acha que você quis dizer isso. E eu pensar, eu não quis dizer, mas seria maravilhoso se eu tivesse querido dizer tal coisa. É genial. A experiência é genial. E eu queria aproveitar a oportunidade. Que laboratório enriquecedor esse. Nossa, é maravilhoso. Você gostaria de aproveitar para? Para fazer uma homenagem ao Rubem Filho, que é o ilustrador desse livro. Eu penso que hoje, mais do que nunca, Márcio, autor e ilustrador são coautores de uma mesma obra. Porque sem o trabalho dele, delicado, fino, minucioso, e de extrema afinidade com o meu texto, o livro ficaria incompleto. Porque é a ilustração que permite que a criança que não está completamente alfabetizada, possa ler. Com certeza. Porque ela lê por meio das imagens. Ela sente o livro, ela entra em contato. Na verdade, Dilvia, eu acredito que aqui tem dois livros e duas histórias. Uma contada através das letras e outra contada através das imagens. Das imagens. Que é o que você disse, né? Ele é um coautor. Quando você encontra um parceiro que realmente tem afinidade com você, realmente é a história contada duas vezes. Uma pelos seus olhos, outra pelos olhos dele, né? Eu acredito que você redescobriu o livro depois de ilustrado também. Sim, sim, com certeza. E eu fiquei felicíssima, porque ele entendeu a proposta, mas ele não ficou preso a isso, né? Ele se deu o direito de criar, de imaginar como seria o Chefe Brasil Saboreando Histórias se alguém que o pegasse não soubesse decodificar as letras. E acho que o resultado é primoroso quando você tem duas pessoas realmente pensando e somando e desejando que quem pega esse livro nas mãos seja livre para fazer a sua própria interpretação. Eu acho que o simbolismo que você usou é perfeito. São duas portas de uma casinha cheia de janelas, né? E essas janelinhas são os olhos dos leitores, que são livres e que poderão fazer aí com toda liberdade uma releitura do conteúdo do Chefe Brasil. Afinal de contas, é para saborear histórias, né? Você falando em saborear, Júlia, as crianças ainda têm hoje dificuldade de saborear pratos novos? Totalmente. Mas é porque os pais também estão limitados a isso, né? E eu acho que a gente, como mãe, eu também me vejo em duas situações. Ou a gente abre mão e deixa a criança comer o que ela quer, ou a gente obriga a criança a experimentar porque a gente entende que é saudável. Nenhuma coisa, nenhuma outra é positiva. E a criança só vai fazer o que ela vê o adulto fazer. Se lá em casa eu tiver brócolis, eu tiver nabo, eu tiver cenoura, eu tiver pera, eu estou dando oportunidade de a criança me ver experimentando e ver que aquilo me faz bem, que é saboroso. Agora, ela não vai comer pelo simples fato de que eu estou obrigando. Também, se ela não tiver, ela vai comer o que tiver ao alcance da mão. Então, e hoje mais do que nunca, antigamente a gente tinha coisas que eram típicas do Nordeste que a gente não tinha no Sudeste e no Sul. E vice-versa. Hoje, com a facilidade que nós temos, você tem acesso a qualquer comida a qualquer momento. Principalmente morando em São Paulo. Então, você pode comer uma buchada de bode, você pode comer um sarapatel, um sarabulho, que é uma comida típica do Norte, ou você pode saborear uma polenta, um capelete. Quebrou-se as barreiras, né? Com certeza. E aí, eu acho que está muito no adulto do incentivo, mas a partir dos próprios gestos. Acho que a alimentação é como tudo, é um valor, né? E como o valor pode ser apreendido. Os chineses, eles têm uma máxima que ela é engraçada, né? É verdadeira para eles e engraçada, mas ela tem a sua razão de ser. Os chineses, eles dizem que o ser humano come de tudo. Desde que esteja bem frito e temperado. Não é? O tempero faz toda a diferença. Mais do que a fritura, o tempero faz toda a diferença. Então, quando você tem uma comida gostosa, aí ela pode ser o que for. A criança, ela come. Porque o paladar da criança é como o de qualquer pessoa. O que é insosso para a gente é insosso para elas também. Não adianta só falar que faz bem. Tem que tornar aquilo que é bom gostoso. E eu estou vendo que você fez isso com esse livro, viu? Porque ficou uma delícia. A gente, de correr os olhos nele, já fica salivando de vontade de entrar na história. Você é adepta de cozinhar na casa de amigos, Dilvia? Eu não tenho muito esse hábito. Eu acho que é uma coisa muito moderna, que está muito em voga. Mas, no final das contas, eu até brinco com isso no livro. Porque o livro é todo em rima. Depois você vai ter possibilidade de ver. Eu brinco com isso num dos versos. Na verdade, o que as pessoas querem é um motivo para se encontrarem. E, às vezes, elas ficam envergonhadas de dizer que elas querem simplesmente se encontrar e bater um papo, porque hoje em dia isso está meio fora de moda. Aí elas inventam motivos e acho que essas cozinhas divididas e compartilhadas elas são um pouco disso. Eu, particularmente, não tenho hábito. Eu acho que as pessoas sempre me perguntam se você gosta de cozinhar, porque eu escrevo a respeito. Eu falo que eu gosto de comer. Então, acho que isso já me dá um mérito, porque eu realmente não tenho problema com experimentar, com sentar para comer. Gosto de fazer isso devagar. Se eu tiver pressa, eu nem faço, porque eu não gosto do ato de comer como se fosse alguém só para saciar. Também não gosto, não. Pode ser a coisa mais simples. Eu prefiro me abster do que ter que comer as pressas. Eu concordo com você. Desde que a gente possa sentar e comer o básico, mas fazer com prazer e pensando na comida que eu estou comendo e não no celular que eu tenho que atender, no trabalho que eu tenho que fazer. Eu acho que não pode ser qualquer coisa. Comer não é qualquer coisa, né? Tem que ser um ato prazeroso. O que te atrai mais? Os pratos preferidos de sempre ou a oportunidade de experimentar novos pratos? A oportunidade de experimentar novos pratos, sem dúvida. O papai deixou a marca ali, né? Ah, deixou. E eu já tive a oportunidade de morar em vários estados brasileiros e eu sempre digo, e eu digo de coração, embora eu tenha nascido no Sul, eu sou apaixonada pelo Nordeste, porque eu acho que o Nordeste retrata muito o que é o Brasil em todos os sentidos. Café da Manhã Nordestino é uma coisa de louco. É um espetáculo. Eu aprendi, tem que fazer uma confusão aqui, eu aprendi a tomar café da manhã no Nordeste, porque em muitos lugares do Brasil a gente não sabe tomar café da manhã, na minha região não sabe. Café da manhã, só pão com manteiga e leite com café, muitos lugares do Brasil se come assim. Sim, sim. Então hoje a gente percebe que é uma alimentação que deixa a desejar pra aquela hora do dia em que a gente mais gasta energia. Porque onde a gente rende mais? De manhã que você tem as suas forças estabelecidas pelo sono. Sim. Mas com fome, ou entupido só de pão e de leite com café que não tem todos os nutrientes, você vai pro Nordeste, meu amigo, no café da manhã tem ovo, tem pamonha, tem cuscuz, tapioca. O que mais, Viterbo? Me ajuda aí. Vamos lá. Já falamos já. Cuscuz. Tem a macaxeira, tem as farofas, é chique. E fruta então? E a variedade de sucos e frutas. É, os sucos e frutas. É um espetáculo. E a hora que você precisa de mais sustância no dia. Mangaba, graviola, que mais? Puaçu. Caju, ciriguela, pois é, água de coco. Nossa, é uma delícia, né? Poxa, a vida do Nordeste brasileira. E tudo coisas que a própria terra tá te provendo. Você não precisa de muito dinheiro pra você ter. As coisas do seu quintal, né? Como a gente vê muito próprio da região Nordeste. Você acredita que é possível desde cedo a gente incentivar uma criança na arte culinária sem risco de se machucar, né? Já aprendeu a cozinhar? Eu acho que sim, Márcia, mas eu também nem acho que precisa ser algo de que a gente tenha que se ocupar. Porque é uma habilidade, a criança precisa gostar, né? Eu não posso fazer... Agora é a moda dos chefes, então eu quero que meu filho vá pra cozinha e que ele faça o próprio espaguete, que ele frite o próprio ovo. Eu acho que existe a questão da sobrevivência se em algum momento ele precisar, mas como habilidade não é pra todo mundo. Sobretudo porque tá muito em voga e as pessoas tão achando que isso é uma profissão e que isso vai ser rentável e poucos, poucos vão conseguir se colocar no mercado de trabalho. É que nem jogador de futebol, né? Tem muita gente jogando, né? Mas aqueles que se despontam e ganham bem mesmo são poucos. Então eu acho que sim se for um gosto, uma preferência, mas eu particularmente não acho que seja algo de que a gente tenha que se ocupar na condição de pai e mãe de ensinar os filhos a serem habilidosos chefes de cozinha. Eu acho que quando vira uma obrigação perde o prazer, perde o gosto. É verdade. E também respeitar algumas coisas que são próprias da idade, né? Às vezes querer arrastar o filho pra essa realidade muito cedo tira dele a oportunidade de viver coisas que são próprias da infância. Sim, e das próprias escolhas também, né? Esses dias eu vi um vídeo do Oriente e tinha um garotinho que devia ter no máximo seis anos pilotando um trator e ele pegava um trator mesmo pegava areia e colocava em cima do caminhão. Quando eu olhei num primeiro momento eu falei, caramba, é o sonho de muita criança. Qual é a criança que vendo um trator gostaria de dirigir? Principalmente menino, os olhos brilham, não quer dirigir e tal. Só que quando mostrou melhor, aquele menino não tinha a menor alegria. Já fazia pela obrigação. Ele estava ali num trabalho escravo. Então, a partir do momento em que aquilo deixa de ser lúdico e passa a ser um trabalho de fato, é uma violência pela idade que ele tinha. Porque o menino precisava estar brincando. Seis anos de idade, não é? E ele não estava trabalhando mesmo, estava trabalhando pesado. Você via no olhar o cansaço e a tristeza. Então, é o que você disse. A gente precisa respeitar. Se tem a habilidade, o talento, o gosto, a experiência na cozinha é algo maravilhoso. é brincadeira. Brincadeira que tem como produto um alimento de verdade. Agora, a partir da hora em que isso se torna simplesmente uma tarefa, numa idade tão nova, aí já perde esse encanto. E a gente vê muita competição, as crianças fazendo isso hoje, mas porque estão competindo por uma colocação, por um destaque. Eu já acho isso uma violência contra a criança, porque a fase da infância é exatamente quando ela deveria ter a liberdade das escolhas, de fazer as coisas de que gosta, de brincar. Quando isso começa a virar motivo de competição, primeiro que a gente está criando competidores que lá na frente não vão saber lidar com as frustrações. E por outro lado, a criança precisa decidir e dizer para os pais com a sua vidinha, com o seu jeito já de ser, as coisas de que ela gosta e as coisas nas quais ela quer se empenhar pela vida afora. Aí ela vai dizendo o tempo todo. Aí os pais precisam ter, como diz o poeta, olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque não é à toa que eles estão aqui, eles têm a sua razão de ser, para entender que as crianças estão se comunicando e comunicando o tempo todo. Pois é. Olha, gente, é um livro saboroso pelas imagens, pelos ditos populares que estão aqui dentro e que a Dílvia, ela conta para nós, descreve com tanto carinho, tanta habilidade, pelas propostas gastronômicas que o próprio livro traz. Então, é um belo presente. Você pode, inclusive, junto com esse presente saborosíssimo, fazer uma proposta de tornar a vida mais saborosa, quando ensina para os seus queridos, independente de serem crianças ou não, que sentar-se à volta da mesa para compartilhar é uma das coisas mais belas e mais gostosas da vida. Tanto é assim que Jesus, os grandes momentos, os mais decisivos, os mais importantes, ele estava sempre sentado à mesa com gente querida. Com quem que Jesus sentava à mesa? Com quem ele queria bem. ou acabou de querer bem. Você pode olhar que ele ia comer na casa de quem ele acabava de cativar. Tinha laços. É gostoso estar à volta da mesa. Isso torna a vida mais saborosa. Dilvia, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, por esse bate-papo em torno da mesa que você me proporcionou. A próxima vez a gente põe uns petiscos aqui. Ah, nossa, aí vai ficar difícil, né? De querer ir embora. Pegou a dica, Carol. Pegou a dica, Carol. Obrigada, viu? Muito obrigado você, querida. Olha, deixa para nós, por favor, os seus contatos? Deixo. Então, o livro é da editora Paulos, então em qualquer loja da Paulos, pelo Brasil afora, vai ser super possível de encontrar. Ou pelo site? Ou pelo site também, que é paulos.com.br. No Facebook, me acha com esse nome mesmo, eu também tenho uma página com esse mesmo nome. E aí os contatos é fácil, acho que hoje a gente tem tanta facilidade, né? Pelas redes sociais. Estão aí na tela, para você também, não é? Qualquer coisa, entra no nosso site, www.facebook.com.br papoabertocn, e você vai ter ali acesso às informações desse nosso bate-papo aqui com a Dilvia, que é sempre bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Tá bom? Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com você. Voltamos com o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e eu tive a alegria de escrever o prefácio do livro do meu convidado desse bloco, livro com o título A Força de um Clamor, Vidas Impactadas Pelo Poder de Deus. Seja muito bem-vindo, Carlos Biaggioni. Muito obrigado, Marcio. um irmão, um amigo. Obrigado. Esposo de uma pessoa também que eu gosto demais, a nossa querida Ana Lúcia, uma grande parceira na evangelização. Estou feliz de você estar aqui. Igualmente, igualmente. Muito bom estar aqui contigo. Trouxe o livro? Com certeza. Está aqui. Alegria. Deixa eu já colocar aqui em cima para que todos possam não só ouvir a respeito, mas ver, acompanhar. Já já a gente mostra aqui detalhes da capa desse livro. Ô Carlos, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pelo título. O título do livro, ele transmite exatamente o que o conteúdo propõe? Sim, Marcio. Com certeza. Porque quando eu escrevi o livro, a inspiração que se teve foi como passar essa graça de ter essa força em Deus, de como ter esse sustento em Deus. Então, a força veio o seguinte. Por quê? Nós somos chamados a ter vida orante. Então, eu não tive a inspiração de ter um título, né? Vamos orar ou algo desse gênero em si. Mas foi a experiência de a força que tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, é aí que vem a força do clamor, essa expectativa. Fantástico. Agora, uma coisa que você estava me contando num outro momento que muitas vezes há um desejo do autor de ter o título antes de escrever o livro. Sim. E você me contava que no seu caso o livro veio primeiro só depois o título aconteceu. Justamente. Foi até muito assim porque a minha ideia era ter o título e já escrever para que eu pudesse seguir em si a inspiração do título. Só que comigo algo foi diferente. Depois que eu escrevi o livro e eu li, né? Eu li e fiz a experiência com o livro antes mesmo de ter o título que veio em si a inspiração de ter um título. porque todo o conteúdo e sim ele leva de fato as pessoas a experimentarem Deus. Então aí veio essa inspiração. Foi algo novo. Geralmente, né? Os autores eles têm um título e em cima desse título fazem, definem. Só que comigo em si isso não funcionava, né? O título veio após eu ter escrito todo o livro e aí ele fazendo em si a experiência do livro, né? Tá certo. Quais os principais temas que você trouxe para dentro desse livro que você abordou, desenvolveu? Porque quando você traz essa temática, a força da oração, tudo pode ser transformado pela força da oração. Por isso veio essa questão a força de um clamor. A gente vai vendo a aplicação disso em várias situações da vida, né? Quais os temas que você aborda? Os temas assim que eu vi que são chaves é um dos temas que é conhecendo a si mesmo. Quando a gente começa a compreender a importância de se conhecer, a gente começa de fato a entender a importância de saber como que eu estou e a partir disso como lidar com determinados tipos de situações. Então, às vezes a gente quer ter um momento orante ou algo mas a gente não sabe como fazer. Então, aí que veio a inspiração de que? De ter esses capítulos chaves que é conhecendo a ti mesmo depois a experiência do que? Do abandono em Deus que é nos braços de Deus que é um dos capítulos que é o que? Você se abandonar em Deus deixar Deus moldar e um que eu gosto demais que é de fato ali o seu momento que eu digo de combate espiritual que é justamente aonde a gente começa a aprender a forjar o nosso caráter. Então, são temas muito chaves e muito bacana Márcio porque a inspiração que Deus me deu é justa me diz que o livro é uma jornada de oração uma jornada de oração jornada então ali você vai se conhecer você vai aprender a lidar com as suas limitações misérias mas também aprender a identificar todas as aquilo que Deus mesmo te constituiu como bênção de Deus como aquilo que você é constituído identificar o negativo justamente que precisa ser tratado e precisa ser curado mas identificar também o positivo que é justamente aquilo que é próprio da pessoa o seu talento seus valores seus princípios seu caráter os dons que Deus lhe deu e colocar isso em evidência justamente justamente fantástico é um livro assim que eu mesmo já li umas quatro vezes e interessante é interessante a gente ouvir isso o autor falar que lê o próprio livro justamente é muito interessante mas a gente lê a gente lê o próprio livro a gente lê porque é assim todas as vezes que eu leio eu vivo uma experiência nova com o livro eu sinto que a experiência se renova porque eu posso dizer que todo o livro ele foi feito ele foi feito em oração então tem esse dinamismo da própria ação do Espírito Santo em nós que nos dá esse mover então todas as vezes que eu leio eu faço essa experiência e muito bacana Márcio porque de testemunhos que eu tenho tido de pessoas que dizem a mesma coisa fala eu já estou lendo seu livro a segunda vez a terceira vez e todas as vezes que eu leio também é uma experiência nova que eu tenho tido então está sendo muito bacana muito bacana Carlos como é que foi o processo de pesquisa para escrever essa obra porque para a gente escrever um livro a gente sempre faz uma pesquisa a gente quer que o livro ele traga contributos assim básicos essenciais que possam alcançar aquelas pessoas que talvez estejam tendo contato pela primeira vez com o tema então precisam de um esclarecimento assim básico mas a gente também todo autor ele quer levar um contributo diferenciado especial que enriquecer a pessoa no seu conhecimento e a gente sabe que muitas vezes quem é em assédio a literatura da gente também já tem uma caminhada já tem uma estrada neste caminho de conhecimento onde é que você foi fazer a sua pesquisa que fontes você buscou é assim foi muito interessante porque eu digo assim eu li muitos livros e eu achava que essa era a forma que Deus estava que ele me inspirava a escrever o livro então eu cheguei a ler muitos livros lá de teologia também li bastantes livros também de vários autores que eu tipo assim que eu gosto muito é inclusive os seus livros que eu gosto muito é um livro que eu me identifico muito e só que Deus ele ele me disse assim só Carlos eu quero que você é coloca a sua experiência de vida nesse livro eu quero que você geste vida ali dentro e eu disse assim e assim eu sempre fui muito Márcio eu sempre fui muito perfeccionista eu lia muito estudava muito ia atrás e eu falava assim não, mas não é isso e interessante porque todas as vezes né que eu sentava na minha casa agora eu vou escrever o livro não saia nada eu pegava livro lia livro e não saia nada e até que eu fui compreender qual era a pedagogia de Deus para comigo e eu falei assim não, então Deus quer que eu ponha vida então qual que foi a minha ideia eu tenho que escrever algo que coloque a minha vida e que mostre para aqueles que estão lendo que há possibilidade também de vencer em situações como eu venci em situações que seja um livro vivido que seja um livro sim que tenha uma base de doutrina mas também um livro em que aqueles que vão ler vão fazer concretamente a experiência por isso que a minha forma de escrever tive até esses tempos atrás um grande testemunho de oito pedagogas que leram o meu livro e eles falaram nossa a sensação que eu tenho quando eu leio os seus livros o seu livro é de que parece que você está na minha frente falando comigo e ele falou não é justamente isso que eu quero é ter essa a proximidade do autor e o leitor ter isso bem nítido então essa foi a inspiração que Deus quando você percebeu Carlos que era para escrever esse livro porque a gente sabe que uma obra como essa é uma missão é um chamado é também uma vocação não é chamado é uma vocação então algo dentro de você deve ter sido tocado houve um despertar o que foi que te despertou e o que fez com que você chegasse a essa ideia eu preciso escrever este livro que você não tinha ideia do título em princípio mas dentro de você já tinha um norte uma direção sim a inspiração foi muito interessante porque quando na verdade eu nunca imaginei estando há 15 anos na canção nova que um dia eu escrever um livro não tinha nenhum objetivo a isso embora que eu sempre gostei e gosto muito de ler bastante mas nunca tinha mas eu sentia que em um momento de oração que eu tive em que eu disse agora eu tenho que parar me retirar e ouvir a Deus segundo todas as emoções que Deus tinha devido ao meu ministério também e aquilo que hoje eu faço de palestras e essas coisas todas e que Deus me falava assim então meu filho eu quero que você coloque num papel né e deixe porque eu quero que você chegue hoje de uma outra forma que não seja ainda fisicamente mas de uma outra forma aqueles que necessitam da minha palavra então veio e eu estava vindo de missão dentro do avião me veio inspiração escreva e ali eu estava com o celular na mão Deus já me deu ali os tópicos eu fui escrevendo né e ali eu senti aquela voz interior é tempo de escrever agora é a hora no entanto que eu tive uma uma tive uma uma novidade porque a minha ideia era escrever e depois de um ano um ano e meio vir a lançar um livro alguma coisa e foi muito rápido foi muito rápido né quando eu tive a oportunidade de mandar o livro e tive esse feedback né de todo o conselho editorial eu falei cara o seu livro é bom e vamos lançar e eu tomei um surfe nossa mas é muito rápido e aí eu pude ver que realmente era a vontade de Deus né que Deus já estava conduzindo todas essas coisas né então eu vejo assim como benção mesmo de Deus que bom você várias vezes citou que o livro ele tem uma carga muito forte da sua vida sim que você colocou a sua experiência né eu queria que você contasse pra nós algumas alguma dessa experiência sua que foi vivenciada por meio desse imenso amor de Deus certo esse livro é porque eu tive uma experiência de as vezes assim como eu tinha essa tendência de perfeição de não errar de não me dar a oportunidade de errar e quando isso acontecia eu não tinha motivação pra levantar então eu dependia de que de ouvir das pessoas até mesmo de vários livros né que eu ia lendo pra me dar um novo gás pra se levantar então o livro ele conta justamente a experiência como que eu consegui superar as dificuldades da minha vida né como está no meu livro eu não tive a oportunidade de ser criado com o meu pai né foi somente com a minha mãe não tive nenhum contato com o meu pai então muitas das coisas eu tive que superar né as minhas experiências de oração em si no entanto eu tinha muita dificuldade em relacionar com Deus pai justamente isso porque eu tinha uma lacuna de ausência de paternidade né em em oração né Deus quando me deu esse capítulo em si do conhecer a si mesmo pude compreender todas essas coisas e muito das coisas que Deus foi me revelando até tem um dos capítulos que eu falo sobre a experiência no Espírito Santo nessa dimensão que me identifico muito entre viver no Espírito e viver na carne Deus ele me deu essa força então eu pude assim cada capítulo eu fui vivendo um processo de cura de restauração de libertação né e de ver se não que eu era amado por Deus e que eu tinha um pai sim né que Deus ele nunca largou a minha mão e que Deus me deu a oportunidade de superar né vários vários tipos de dificuldades então é um livro que eu digo lá para as pessoas assim que é um livro que você vai se encontrar com a sua história e vai aprender nessa jornada de oração que você é amado por Deus e porque você é Deus sempre 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 tem uma bênção para a sua vida e porque você tem essa bênção de Deus né você realmente você pode ter uma vida impactada por Deus por isso vem o subtítulo né vidas impactadas por Deus porque é isso quando a gente tem esse encontro com o Senhor e tem esse essa inspiração porque você pode assim como eu já tive outro testemunho Márcio de uma senhora que me mandou ela fez seis anos de terapia ela ela não conseguia progredir e ela vivia em casa já quase com depressão e tudo ela ganhou esse livro né e ela teve uma experiência tão forte ela disse isso mesmo realmente a minha vida foi impactada por Deus ela superou então hoje ela já sai de casa vai em todos os encontros nossos da canção ela vai em todos em todos e ela falou assim Carlos realmente a experiência que eu tive é essa de que eu nasci de novo com esse livro é uma vida impactada pela força justamente como esse livro pode ajudar concretamente as pessoas ele é indicado para todas as idades ele é indicado para homem ele é indicado para mulher a pessoa precisa já ter um tempo na caminhada para quem é esse livro esse livro eu digo assim que ele é o livro para aqueles que querem de fato ter uma experiência com Deus de todas as idades todas as idades aqueles que hoje se sentem abatidos que querem conhecer a Deus mas não sabem como aqueles que já estão na caminhada mas de alguma forma vivem um tipo de paralisia espiritual ou de repente a pessoa está num momento de aridez então ele é para todas as idades para todas as situações porque esse livro ele leva você sair de fato da sua zona de conforto e se lançar para viver uma experiência impactante com Deus é um livro que vai impulsionar a sua vida porque a gente sabe até mesmo a gente que está dentro de uma vida da igreja e tudo chega um momento em que bate um momento de aridez espiritual e aí é hora de levantar é hora de dar esse gás na vida de oração e esse livro é isso já estou com outras inspirações já estou escrevendo o novo livro também então está sendo uma bênção de Deus também agora a força de um clamor o nosso clamor tem mesmo força diante de Deus ele se manifesta mesmo como uma força sim manifesta porque às vezes a gente às vezes a gente quer vivenciar uma experiência com Deus quando a gente está bem e é justamente é é o contrário que eu sempre digo quando a gente acha que a gente não tem nada nada para oferecer é aí que a gente dá espaço para Deus agir na nossa vida e aí que vem por exemplo você vê tudo pode ser mudado pela força da oração e tudo é tudo tudo é tudo tudo é tudo e a gente vê ali em Lucas 1 em 37 que vai nos falar lá muito claro nada é impossível para Deus então nada é nada então quando a gente tem a oportunidade de colocar aquilo que é nossa nossa vida nossa história confiar de fato que Deus ele escuta Deus ele escuta muitas vezes é a gente não consegue beber da graça de Deus porque a gente tem uma dificuldade de ver essa dimensão do Kairos e a dimensão do Cromos quando a gente começa a entender que o nosso tempo ele é diferente da do tempo de Deus a gente começa a vivenciar experiências maravilhosas na vida com Deus eu costumo eu costumo falar assim que Deus não nos priva de sofrimento mas ele nos dá o suporte para superá-los porque o sofrimento ele é redentor e quando a gente entende isso e coloca tudo isso em Deus as graças as bênçãos de Deus acontecem na nossa vida é um livro que eu digo o seguinte de fato eu leio eu experimento eu sempre tenho feito algumas lives no Facebook de oração até mesmo as coisas do meu livro em que eu digo assim a sua oração tem poder para mover todas as coisas se a gente for olhar toda a história bíblica a gente vê isso a oração de fato tem poder para mudar todas as coisas na nossa vida você falando aí dessa distinção de tempo entre o Cairós e o Cronos eu fico imaginando mesmo dentro dessa perspectiva de tempo da nossa vida porque parece que ele escapa da gente é uma correria muito grande parece que os dias vão se atropelando a gente não consegue fazer tudo o que precisa e o tempo vai passando quando você vê 10 anos já se foram 20 anos já se foram metade da vida já foi ou o finzinho já está chegando e a gente está aqui desejoso de viver mas nessa dinâmica do dia a dia nessa correria que a vida nos imprime tem muitas pessoas que se sentem esquecidas que se sentem sozinhas muitas vezes abandonadas como ajudar essas pessoas como fazer com que essas pessoas que estão presas aí nessa estrutura de tempo ou até como vítimas da correria de outras que não tem tempo para elas como é que essas pessoas podem descobrir na sua vida um amor de Deus e também elas fazerem essa passagem desse tempo que se esgota desse tempo falível desse tempo contado no relógio para essa experiência da graça de Deus chamado Kairos é eu digo assim que a melhor forma de fazer com que alguém experimente Deus é a gente passando em gestos aquilo que a gente experimenta aquilo que a gente vive de vida às vezes eu costumo por exemplo aqui em São Paulo mesmo o ritmo é muito doido aquela correria mas eu tenho a oportunidade de levar Deus num sorriso que eu dou num acolhimento num bom dia às vezes no metrô então você leva a Deus e você leva as pessoas a uma experiência concreta com Deus porque a gente só só ama aquilo que a gente conhece então a melhor forma de não deixar com que as pessoas assim se ainda continuem desconhecendo a Deus é levando de fato esse amor incondicional que Deus tem é um amor que é muito junto muito próximo é um bom dia é um abraço Deus te abençoe ou então às vezes só o fato de você ouvir ouvir quando a pessoa ela vem às vezes eu vou em alguns lugares para ministrar e aí as pessoas chegam ah Carlos eu quero posso te falar uma coisinha eu falei pode então o fato dela ter me contado a história dela ainda que seja um seja um terço mas já leva Deus daquele Deus que acolha daquele Deus que quer fazer algo diferente na vida dela e é fato às vezes a gente acha que a graça de Deus ela acontece no estalar e na verdade não é é um caminho uma jornada que a gente faz e vive de fato essa experiência do do Carlos dessa manifestação que a gente vê vários tipos de testemunhos de pessoas olha Carlos minha vida era assim assado e agora eu já rezo já estou vendo meu esposo hoje ele não bebe mais os meus filhos agora estão voltando então a gente está tendo mais vida dentro de casa reflexos da vida de todos não só de quem reza mas de quem estão à volta olha nós estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista e é com muita alegria com muito prazer que eu apresento aqui para você o livro do Carlos Biaggioni a força de um clamor vidas impactadas pelo poder de Deus é realmente um impacto quando Deus entra para valer na vida da pessoa e isso acontece quando se abre o coração que Deus está sempre pronto a agir na nossa vida o que falta para ele nos impactar abrir o coração e se lançar na experiência ele está sempre pronto quando a gente se decide esse impacto acontece é um impacto transformador não é é editado pela nossa editora Canção Nova então com muita facilidade você tem acesso ao livro ligando agora 0 código da operadora 12 3186 2600 ou entrando no nosso site loja.cancionnova.com e digitando ali o título a força de um clamor Canção Nova vai fazer chegar na sua casa rapidinho e também você vai poder fazer essa experiência impactante meu irmão Deus te abençoe amém irmão foi um prazer imenso te receber igualmente quero vê-lo aqui mais vezes com certeza com muita alegria nós estamos encerrando o programa Papo Aberto deste dia de hoje e eu desejo a você um ótimo final de semana para você e para toda a sua família próxima semana no mesmo horário estou esperando você aqui cançãonovaplay.com assine já